Toda essa adenga foi construída com uma certificação especial, que a certificação são só cinco bodegas que tem no mundo e é a LIDE. Essa certificação vai fazer que cada componente que entra nessa bodega é um componente que tem traçabilidade e que tem serocontaminação. Então, não é problemático para o meio ambiente. Então, essa certificação somente tem poucas bodegas no mundo e esse é o estilo desse tipo de bodega. Que beleza. São quantos hectares? Aqui temos 200 hectares que a gente pode ver por aí. E são todas quase mil parcelas de meia hectare. Ah, mil parcelas de meia hectare. Isso, isso. E é quase como ter um ADN em cada varietal. Claro, claro. Então, por isso, o que a gente pode fazer é preservar a identidade e a particularidade de cada variedade. São quantas variedades plantadas? A gente trabalha com mais de 12, 15 ensaios, mas hoje temos em tintas Tanan, Caladoc, Marcelan, mas depois a gente vai falar com o engenheiro que cuida dessa parte. Mas vocês podem ver daqui. Que espetacular. Então, o que você vai ver são parcelas muito pequenas. Cada uma delas tem uma orientação diferente. Claro. Então, cada uma delas tem um DNA distinto. Claro, claro. Tem um nível de umidade, tem um nível de insolação, claro. E é uma variedade. Então, tem muitos Tanan com distintas orientações. Isso tudo está em estudo. É tudo evoluindo. Aquele verde lá embaixo, o que é aquela construção? Aquela é a base do vinhedo. Ah, tá. Essa é a adega e esse é o vinhedo. Então, tudo aqui foi plantado mantendo a biodiversidade. Por que é tão importante a biodiversidade? Porque aqueles coqueiros são daqui. Ah, já eram daqui. Eram daqui. Não é um paisagismo, isso é nativo. Não, isso é nativo. Então, o que a gente tem de biodiversidade também ajuda a biodiversidade e a tipicidade de cada uma das variedades. Por que? Porque elas têm uma harmonia dentro da região, dentro do vale, com um tipo de influência oceânica, temos poucos quilômetros do mar aqui. Claro. Todos esses ventos e toda essa corrente de vento está limpando continuamente esse vinhedo. E a biodiversidade é porque tudo que já estava nativo continua sendo nativo. Então, temos pedras. É muito bonito. Temos um solo que é balastro, que é um tipo de pedra que escorrega muito a água. Temos muito nível de chuvas, mas elas não afetam tanto. Então, o que você tem é um delicado equilíbrio. É todo irrigado? Todas essas parcelas irrigadas? Completamente. Não é nóis. Nóis. Um milhão e pouco de litros. Um milhão e pouco de litros. Lembra muito a estrutura da Diamandis. Impressionante. O que a gente buscou foi ter, pela certificação também, iluminação direta. Aproveitamento dos espaços. Claro. Que fosse completamente acessível. O que é isso aqui? Isso é o único. Nossa, gente. Isso aqui são as cômicas, as cílias, as cílias, as cílias, as cílias, as cílias. Que fenomenal. E o objetivo delas é fazer toda a linha reserva e grande reserva com um controle muito especial. Tu vive lá? Sim, eu vivo lá. Ok. Lá são dormitórios, acá é escritório. Sim, esse é escritório, talleres, comedor. Claro. Bárbaro. Quantas pessoas trabalham aqui? Dozentas e doze. Dozentas e doze pessoas. É muita gente, hein? Ustedes são de São Paulo? São Paulo. Conoce a Benjamim Steinbruch? Claro. Ele tem um viñedo no Uruguai, eu também sou um assessor. Ah, não sabia. Ah, não, pero é... Mas em que região? É Solis. Solis? Solis de Mata Ojo. Mas já está produzindo, não? Sim, sim, sim. E o vino lá em Brasil, não? É um pan de azúcar. Solis? Não, o vino se chama Mata Ojo. Mata? Ojo. Mata Ojo? Sim. Ah, não conozco. Não, não, é que é muito pequeno. Ok. Está na bodega, hicieron isto e entraram por aqui. Sim? Ok. Cada um de estes são lagos para a irrigação do viñedo. Estas são as variedades. Tudo isso? Tudo isso. Você tem trino olivos? Eu também tenho olivos, umas 60 hectares de olivos. Ok. As variedades mais importantes são Tanat e Alvariño. Alvariño? Alvariño. Alvariño. Tanat e Alvariño. Tanat e Alvariño. Aqui, então, este projeto tem azeite? Este projeto tem azeite, tem indústria de madeira forestal, 800 hectares. Tem outras 900 hectares para gado, onde temos vacas e ovelhas, principalmente cordeiros para venda de carne. Também temos uma fábrica de azeite, uma das poucas fábricas de azeite, uma das poucas fábricas de azeite que tem no Uruguai. Na verdade, só tem mais uma. Tem a nossa fábrica de azeite, que é a única na América do Sul, é a mais premiada na América. Que beleza. Os nossos azeites são número 35, num ranking de 50 azeites do mundo. Temos também mel e temos a única plantação de amêndoas que existe no Uruguai. Que espetáculo. Essa fábrica envolve um projeto turístico que vocês vão conhecer todos os olivais e também vão ver a nossa própria geração de energia eólica. A gente tem seropolisão, então temos três geradores de energia eólica que vocês vão visitar daqui a pouco. E depois vão fazer um teste de nossos produtos, azeite de oliva, as amêndoas, as melas e os vinhos. Vamos lá?